Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal futuro e confira também o nosso site futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação. Também estamos aí nas redes sociais, no Facebook e no Twitter. E no livro Brasil, uma biografia, eventos da esfera pública e privada se entrelaçam para remontar a história de um país. E como resultado temos aí uma obra de linguagem muito fluida que dialoga com a trajetória do próprio leitor e ao longo de mais de 500 páginas, as pesquisadoras Lilia Moritz Schwarz, que está aqui do meu lado, hoje no estúdio conosco, ela ao lado da Heloísa Starling, tentam traduzir aí toda a ambivalência desse nosso Brasil de alma mestiça. E uma tarefa tão complexa quanto desafiadora. Tudo bem, Lilia? Bem-vindo à Conexão. Prazer em receber você aqui. Prazer em todo o meu. Bom, eu estou aqui com o livro na mão, Brasil, uma biografia. E primeiramente já chama a atenção do leitor, por que escolha de contar a história do nosso país em forma de biografia? Esse nome foi, em geral, a introdução e o título são sempre as últimas coisas. A gente disfarça, bota poeira embaixo e é o final. Mas esse nome veio por conta do tratamento do Brasil. O Brasil foi virando um amigo próximo. E como todo amigo merece uma biografia, o perfilado merece uma biografia. Também é uma biografia, porque uma boa biografia não é uma evolução, como há um destino. Uma boa biografia, ela comporta sortes, muito azar, enganos, acertos, momentos mais felizes, momentos muito infelizes. Então a gente sempre diz que o leitor provavelmente vai se identificar com o biografado, mas também muitas vezes vai estranhar. Como todos nós somos parte dessa história, agora vivemos recentemente a polêmica das biografias. Essa é uma biografia não autorizada. É parte dessa polêmica. Eu mesma, eu e a Eloísa escrevemos um artigo para a Ilustríssima, usando o Sérgio Buarque de Holanda, que é um autor muito importante nesse livro, para mostrar, o pai do Sérgio Buarque de Holanda, para mostrar como um dos grandes problemas do Brasil é essa mistura entre esferas públicas e privadas. E como sempre a esfera privada, a intimidade, é mais importante para nós do que a esfera pública, a esfera da lei. Então o fato de ser uma biografia não autorizada, sua pergunta é muito boa, nos permite manejar justamente isso que você dizia no começo. Quais são os lados públicos dessa história? Quais são as intimidades dessa história? E por que tratar igualmente desses ângulos todos? Bom, e a próxima pergunta é em relação ao que tem de traço em comum. A gente sabe que a nossa história ao longo dos séculos foi se transformando, na questão da legislação mudou muita coisa, de império, a república, a democracia que vivemos hoje em dia. Mas o que tem de comum no traço do Brasil ao longo desses anos? Essa é uma ótima pergunta. Eu como sou historiadora e antropóloga, eu penso que o nosso motivo, o nosso caminho é pensar diferenças, mudanças e pensar aspectos em comum, como você está destacando. Eu acho que existem um, vários. O primeiro deles é um traço difícil. Lembra que eu disse que a gente às vezes não vai se identificar com o biografado, que é o fato de termos sido o último país a abolir a escravidão no Ocidente, a escravidão mercantil. Nós sabemos que ainda existe escravidão, mas não é essa escravidão. Enfim, em todo o seu território. Isso gerou um padrão de violência e um padrão de racismo que nós continuamos patinando nessa perspectiva. Outra perspectiva comum nós chamamos de bovarismo e já tratamos aqui um pouquinho. Que essa maneira como os brasileiros têm, que os brasileiros têm, de não acreditar no Estado, não acreditar nos partidos. Aquele velho provérbio, para os amigos nada, para os inimigos a lei. Então, esse é um problema, porque nós herdamos esse modelo dos grandes latifúndios e nós não acreditamos nas benesses da democracia. E isso gera um terceiro problema, que é essa nossa falta de republicanismo, de valores republicanos, de a gente acreditar que somos nós, como cidadãos, que temos que cuidar do bem público. Isso vem desde o primeiro historiador, no século XVI, Frei Vicente, que dizia, no Brasil, todo mundo é casa e ninguém é res pública. Bom, e no livro vocês destacam a nossa cidadania no país como difícil e tortuosa. Por que a escolha desses adjetivos? Porque penso que, como você bem chamou a atenção, nós estamos bem desde 88, desde que o Ulisses Guimarães mostrou a nossa Constituição cidadã, nós, em termos de democracia, vamos caminhando bem e com grande robusto, somos robustos. Ou seja, eleições são resolvidas na urna, os poderes legislativos, executivos e judiciários estão estabelecidos, por mais que o povo esteja na rua, a gente vê que esses poderes estão garantidos. Enfim, tivemos um processo de impeachment totalmente legalizado do presidente Collor. Então, a democracia vai caminhando bem. Mas os valores republicanos estão muito fragilizados. Eu me refiro à corrupção, nós sabemos que a corrupção é um fenômeno histórico, social e político, mas nós começamos a achar que é endêmico, que é da natureza. Não é da natureza, é dos homens. A gente sabe que nós somos um país campeão de desigualdade social, somos um país com problemas de educação terríveis, um país com problemas de homofobia, de racismo. Esses são todos valores republicanos que nós temos que cultivar. Então, muito daquela lei ainda tem que ser aplicada. E a gente tem também uma questão que passa, ao longo do livro, da alma mestiça do Brasil. E fala um pouco também, você já mencionou a questão do fim da escravidão aqui, que demorou muito para acontecer. E quais os reflexos que vocês apontam ao longo da história do livro, ao longo dessa biografia, dessa história de vida desse país, que a gente ainda vive nos dias de hoje por conta desses reflexos anteriores? Nós sempre pensamos no Brasil, o mito da democracia racial é um dos grandes mitos que compõem a nossa alma brasileira. De novo, como antropóloga, eu acho que os mitos não mentem, eles falam, e falam de grandes contradições. Essa é uma. Nós sempre pensamos mestiçagem como mistura. Isso é uma verdade. De fato, define o que é o Brasil, mistura de raças, de culturas, de credos. Perfeito. E se nós pensássemos, não na lógica do ou, mas na lógica do e, que mestiçagem é mistura, mas mestiçagem também é separação. Não há como falarmos de mestiçagem toda vez que a gente fala que somos formados por brancos, por pretos, por indígenas. Então, o que ocorre é que esse é um país que lida mal com essa ideia de que não acho que existem bons racismos, todos são igualmente ruins. Qual é o nosso racismo que é decorrente desse longo sistema escravocrata? É porque nós misturamos exclusão social com inclusão social. Ninguém vai negar que na cultura esse é um país de muita inclusão. Mas ninguém vai negar que no trabalho, na justiça, na educação, que vocês tratam tão bem aqui, esse é um país profundamente separado. A distribuição de renda, principalmente, né? É totalmente desigual. Nós sabemos que na justiça, o mesmo jovem que tenha cumprido, cometido o mesmo delito, se ele for negro, ele tem 27% de chance a mais de acabar na prisão comparado com uma pessoa branca. Então, essas são marcas fortes, assim como a marca do silêncio. Esse é um tema que os brasileiros não gostam de falar. Todos nós temos uma espécie de preconceito de ter preconceito. Ou então, jogamos o preconceito para o outro. Eu não sou, mas você é, com certeza. Sem dúvida. Agora, esse papo podia seguir o resto da tarde, a gente já está quase encaminhando para o fim. Agora, mostrando novamente o Brasil, uma biografia já está aí há poucas semanas lançada na lista dos mais vendidos no Brasil. E tem todo esse apego a estudantes, a quem não sabe tanto da história, quer saber um pouco mais. Aos educadores também. E a gente tem acompanhado as discussões tão acalentadas nas redes sociais nos últimos meses, desde as eleições do ano passado. Você acha que falta um pouco mais de voltar um pouco para a história? Por isso o interesse? Por isso talvez o livro esteja fazendo tanto sucesso? O brasileiro quer saber um pouco mais de onde viemos para pensar? Para onde vamos, Ilia? Eu acho que o brasileiro está finalmente se apalpando. Eu acho que nós estamos vivendo momentos muito nervosos. Os brasileiros estão na rua, sempre estiveram na rua. Esse livro mostra isso, que em muitos momentos da história, os brasileiros fizeram cumprir uma agenda de direitos na rua. E acho que esse movimento vem acompanhado dessa vontade de se conhecer um pouco. A história não é a única resposta. Eu não quero aqui parecer, enfim, que eu tenho... Não é uma resposta. Mas a história vai fazer com que a gente possa se reconhecer e também se estranhar. Esses dois movimentos são muito importantes. Familiarizar e ao mesmo tempo falando, olha, eu não estou entendendo bem o que ocorre agora. É importantíssimo. Então a gente reconhecer um pouco mais da nossa história. Eu estou lendo o livro. É uma delícia. Recomendo. Inclusive, encerro aqui com uma menção dos protestos de março desse ano. Então a gente faz todo um caminho pela história brasileira até muito pouco tempo atrás. Então vale a pena seguir essa leitura aqui. Para quem estiver no Rio de Janeiro hoje, terça-feira, a partir das 5h30 da tarde, tem um evento de lançamento, então, o Brasil, uma biografia lançada lá no Museu Nacional de Belas Artes, na Avenida Rio Branco, 199, aqui no centro do Rio. O evento começa, então, logo mais às 5h30. Você vai encontrar a Lilia também e fazer essa programação tão interessante. Fico com o convite aí para quem estiver aqui no Rio não perder essa oportunidade, né, Lilia? Ah, por favor, venham, né, nós vamos percorrer várias telas do museu e falar sobre imagens e discutir imagens, ler imagens. Muito bem, Lilia, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Bom, e na próxima entrada do Conexão, então, eu volto para falar sobre a assistência ao idoso. Então não perca essa discussão, mande perguntas para a gente nas redes sociais, tem Facebook, Twitter e telefones, contatos vão aparecer aí na tela para você. E eu volto daqui a pouquinho, depois do programa Nota 10. Até já! Tchau!